Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deandre aqui, estamos aqui novamente no BloxFruits, porque é o seguinte, hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre a data do próximo update do game, e tudo a entender que está próximo, tá? Então a gente vai fazer alguns comentários, teorizar uma possível data, levando em conta, obviamente, as datas comemorativas e muito mais, e também a gente vai estar aproveitando para ver algumas novidades relacionadas a fruta kitsune. E bom, isso e muito mais, a gente vai estar vendo no vídeo de hoje, bora lá. Bom, bora lá então né pessoal, estamos aqui novamente no Blox, como vocês devem saber, hoje é dia 22, eu acredito que seja 22 quando eu estiver postando esse vídeo, e amanhã vai ter uma data comemorativa. Eu acho interessante de trazer um vídeo que nem esse, até porque não temos uma data, tá então, de quando esse update chegará, porém aquilo, a gente sabe como costuma acontecer o lançamento de updates e o anúncio de datas no caso do Blox. Então eu acredito que seja interessante um vídeo que nem esse, tá? Peço que obviamente, ainda de prosseguir para o vídeo não ficar tão longo, vou até aproveitar para voltar aqui para dentro, na verdade, não vou voltar aqui para dentro, eu só vou sair e entrar no server novamente. Agora sim, tá tudo certo aqui no mapa, né? Então bom rapaziada, ainda de prosseguir já peço, tá? Para quem gosta do canal, dá like e compartilha o vídeo, para quem é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, tá? E também peço que se possível deixe seu comentário, então se usa para o update, comente aí, ok? E também siga lá no TikTok, mas bora lá rapaziada, agora sim, bora progredir com o vídeo. É o seguinte, basicamente, há um tempo atrás, a gente teve o roteiro das atualizações que a gente ainda teria no ano de 2023, nesse roteiro aparecia já uma atualização que já chegou para a gente, que foi a atualização de Halloween, né? E depois da de Halloween, chegaria uma atualização no meio entre a de Halloween e a do Natal, que também foi confirmada, né? Que seria um update que traria para a gente a fruta Kitsune, não só ela, como outra coisa que não foi confirmada até então. E beleza, a gente tem a confirmação que a Kitsune não vai vir junto do update de Natal, até porque o update de Natal, possivelmente, a fruta mais relevante vai ser a Dragon, né? Então tem que chegar, obviamente, não tão próximo do Natal, talvez um mês antes, sabe? Esse tipo de coisa. E aquilo, rapaziada, o que que acontece um mês antes do Natal, né? Quase que um mês antes, no caso. Um pouquinho mais de tempo, na verdade, um mês e alguns dias, né? É o dia de ação de graças, rapaziada, assim, pra quem não sabe, pra quem não lembra dessa data, essa é uma data que é comemorada, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, no Canadá, também, pelo que eu me recordo, tá? Não lembrem se o contexto, mas é uma data que o pessoal costuma comemorar por lá, é bem famosa, porque, rapaz, mano, eu lembro dela por conta de desenhos animados, né? Porque a que eu assistia o desenho, sempre tinha esse dia de ação de graças, esse tipo de episódio, tá ligado? Então, bom, é uma data comemorativa que tem lá, o Blox Fridge é famoso por atualizar em datas comemorativas, ou pelo menos em finais de semana, né, rapaziada? Até porque é nesses momentos que o Roblox tem um pico de player, tá ligado? Então, por exemplo, ah, no dia da semana pegaria 1 milhão, pode dar esse exemplo aqui, óbvio que pegaria mais, mas 1 milhão. No final de semana pegaria 1 milhão e 500, tá ligado? Então, pra que eles batam recordes, eles sempre lançam nessas datas em si, ok? E é aquilo, se a gente for pegar, né, e analisar realmente aqui o calendário, pra ver, no caso, né, rapaziada, os próximos dias em si, a gente consegue ver que o dia de ação de graças cai na quinta-feira, dia 24 é sexta, dia 25 já é sábado, já, que sábado e domingo, dia 25, dia 26, né? Datas legais pra trazer esse update pra gente, aí você deve estar se perguntando, mas Jandri, por que não no dia de ação de graças, logo, já que é uma data interessante pra talvez bater um pico de player? Porque, rapaziada, é aquilo, né, não acontece no mundo todo, né? Tudo bem que é uma data comemorativa, até porque o Blox sempre atrasa em si, né, o update, tipo, nunca lança no dia da data comemorativa. Por exemplo, chega o Halloween, não chegou o update junto, o update chega um pouquinho depois, tá ligado? Então, qual que é meu chute? Meu chute, rapaziada, é que agora, no dia 23, né, amanhã, no caso, vai estar sendo revelado pra gente a data, tá, de quando chegar esse update, o update vai estar sendo confirmado para o dia 26, tá, quase que um mês antes em si do Natal, porque, pelo menos para mim, né, cara, não faz sentido algum eles atrasarem esse update e lançar próximo do Natal, né, porque o update de Natal em si parece que vai ser gigantesco em comparação, por exemplo, da Kitsune, cara. Então, mano, realmente eu espero que eles já anunciem logo, já tragam logo esse update, eu quero que tragam logo pelo menos pra ficar um pouco longe, tá ligado, Natal, até pra se preparar, porque, cara, vai ter muito jogo atualizando, então eu acho que é sábio da parte deles deixar pelo menos um mês antes, tá ligado? Aí, antes que eu me esqueça, né, de mostrar pra vocês, pra quem não tá por dentro das novidades em si, né, basicamente, recentemente, né, tivemos mais uma novidade da fruta Kitsune, sendo a silhueta, tá, da transformação dela, aparentemente, deixarei na tela pra vocês, eu comentei sobre ela lá no TikTok, tá, e vou falar pra vocês, tá legal, cara, sinceramente, é o que eu esperava em si, olhando a silhueta, parece que tá tudo muito bem feito, tá ligado? Quero ver como é que vai ser no jogo? Quero ver, né, cara, mas, bom, é até deixar logo avisado vocês aqui, que, bom, já teve vazamento de que tá avançado em si, né, o desenvolvimento da fruta, então tudo é entender que ela já está quase pronta, ou pronta, pelo menos, né? Ah, e lembrando, rapaziada, que pode acontecer também amanhã, pode ser talvez o anúncio de um trailer que pode chegar para a gente, quem sabe, né, cara, amanhã mesmo, né, apesar que tem aquela parada, né, o Game Robot, até um comentário que eu sempre gosto, tipo, de levar em conta, né, cara, normalmente, às vezes, o Game Robot, ele traz trailers para a gente, antes, tipo, alguns dias antes do update em si, como foi o caso, por exemplo, do update 20, né, que trouxe um trailer poucos dias antes da chegada do update, só que no caso do evento da Ghost, por exemplo, foi na mesma hora, chegou o update, já tinha o vídeo lá, quase chegando no mesmo momento, tá, então pode ser que talvez aconteça a mesma coisa no caso da Kitsune, levando em conta que talvez não seja um update tão grande em si. Mas, bom, esses são os comentários que eu queria fazer com vocês, tá, fiquem de olho no canal, possivelmente, se sair alguma novidade, eu vou postar primeiramente lá no TikTok, já que lá é mais rápido, os vídeos são mais curtos, tá, e aqui no YouTube eu trago depois, eu acho que no mesmo dia, só que algumas horinhas depois, tá, então fiquem atentos. Agora eu vou ficar na torcida, o que vocês acham que vai acontecer? Será que vai ter algum showcase da Kitsune? Será que vai ter, talvez, um vídeo realmente falando sobre o update? E se, o momento que vocês acham que vai estar vindo, tá, rapaziada? E, mano, pra ficar de olho, talvez lá no Twitter, daqui a algumas horas, já terem alguma novidade. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e lembrando, tá, que, novamente, deixando claro, não foi confirmado uma data, parte desse vídeo é mais teoria minha, realmente, levando em conta datas comemorativas, tá? Mas, pelo menos, o caso da silhueta da Kitsune tá confirmado, então é uma novidade interessante pra vocês, tá? Mas é isso, muito obrigado, tamo junto, e até a próxima. Fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, após com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord, e também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo, e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!